Segundo par e o Prêmio Land Force. Tudo pronto? Foi dada a partida para o segundo par e o do programa. 2.000 metros, grama pesada. Jockey Club Brasileiro e Póntaro da Cávera. Prêmio Land Force. Tomou a ponta e o Bequim ligeiro pelo centro. Tira dois corpos de vantagem para o link olímpico lá para fora em segundo. Gotenks por dentro. Corre em terceiro. Meu corpo de Iepro correndo em quarto. El Azurro a dois em quinto. Corre em terceiro. Doc, Doc. Corre em sexta. Pescoço em último. Corre em um shake lá para fora na ponta. E o Bequim está acelerando o trem na vanguarda. Cruzaram a seta da milha. Pegaram a reta oposta. Cinco da manta. New Bequim acelerado na frente. Três, quatro, cinco e seis corpos de vantagem. Jockey Club Brasileiro e Póntaro da Cávera. Por baixo do braço. New Bequim vários corpos. Para a link olímpico em segundo. Três, quatro e cinco. Tira pelo passo para o terceiro. O Gotenks ficou a mil corvo. Um correnteiro em quarto. E na quinta colocação vai correndo El Azurro em sexta. Doc, Doc, Doc. Ficou um correnteiro. Última colocação. Um shake. Cruzaram os milha e duzentos metros. Na ponta. New Bequim tem dois, três e quatro corpos de vantagem. Segundo a colocação de link olímpico. Tira por lá por fora. Vai em terceiro. Aqui por dentro. Gotenks. A cabeça correndo em quarto. El Azurro em quinto. Na sexta colocação. Doc, Doc, Doc. Em último corno. O shake. Fão pela grande curva. Segundo o vário do programa. Jockey Club Brasileiro e Póntaro da Gávea. Na ponta. O competidor New Bequim acelerado. Três, quatro e cinco. Vem com os locomotores ligados. Traseiros. Mantém três, quatro e cinco. Coro abrivantado. Para a link olímpico em segundo. Tira pelo mais próximo. Terceiro. Gotenks. Em quarto. El Azurro em quinto. Doc, Doc. A cabeça correndo em sexto. Três, quatro e cinco. Seis. Nos paus. Correndo na última colocação. No competidor. O que é um shake. Na ponta. New Bequim. Dois e três. Link olímpico. Avança para fora. Contorna uma curva. Chegada. Entra um pé da Ravnal. Na ponta. New Bequim. Tem dois, quatro. Ventado. Link olímpico. Correndo em segundo. Tira pelo mais próximo. Terceiro. Gotenks. Em quarto. Na quinta colocação. Apanhendo de canhota. Depois aberto também na canhota. Doc, Doc, Doc. Último corre. O competidor. Um shake. Frente as especial. New Bequim. Resistente. Vai brigando. E levantar meu corpo inteiro. Agora engrenou. Tíepro por fora. Vem tentar a primeira colocação. Meu corpo do primeiro para o segundo. Pescoço. Cabeça. Tíepro. Botou do lado. Vem paralhados. New Bequim. Por dentro. Tíepro. Por fora. Tíepro. Vai dominando. Cabeça. Pescoço. Meu corpo. Ventado em totalizador. Arlas. Mabro. Criação e propriedade. Tíepro. Dois, três e quatro. Com o Carlos Lavoro. Dois, o Cruzama. Vai terminar o treinamento para Luiz Esteves.